Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Bioestatística Aplicada à Saúde. Nessa aula eu quero fugir um pouquinho daquela parte mais técnica e eu quero contar uma história para você. Quero contar uma lenda sobre o homem que calculava. Para a gente dar uma descontraída e para você perceber como que a matemática, a estatística está o tempo todo, inclusive nos contos, e às vezes você não percebe. Então é bacana para você ficar ligado e eu quero que, por mais que seja uma aula gravada, você está aí do outro lado da telinha, está assistindo aí, mas eu quero que você sinta comigo essa história, ok? Que é a história famosa dos 35 camelos. Essa história é bem legal. Eu vou dar uma cortada nela para ficar um pouco mais curta essa aula, para a gente ir direto ao ponto do que é a matemática, do que é a estatística, ok? Então, olha só. Dois homens estavam em um camelo pelo deserto. Neste camelo estava o condutor, o dono do camelo e, de carona, nesse camelo estava o homem que calculava. Esse era o apelido dele, porque ele era um gênio. Ele tinha uma inteligência, ele conseguia observar os elementos da natureza e fazer contas, fazer cálculos e fazer diversas resoluções. Bom, os dois estavam no camelo pelo deserto e viram de longe que haviam três homens que aparentemente estavam discutindo alguma coisa. Como eles estavam longe, eles não conseguiam perceber de fato, esses dois homens no camelo, que aqueles três lá na frente estavam realmente tendo uma discussão. Conforme eles foram se aproximando, eles começaram a ouvir coisas que aqueles três homens à frente estavam conversando. E aí começaram a perceber que algumas brigas eram do tipo assim, ó, mas essa não era a vontade do nosso pai, nosso pai não ia ficar contente com isso, está tudo errado, alguma coisa ruim está acontecendo. E os dois homens no camelo foram cada vez mais se aproximando destes que estavam discutindo. Muito bem. Quando de fato se aproximaram, chegaram ali nesses três homens que estavam discutindo alguma coisa importante, mas que até então era algo assim que ninguém sabia o que era, pelo menos para aqueles dois homens que estavam no camelo, o homem que calculava estava ali. Eles desceram do camelo e se sentiram na obrigação até de perguntar, o que está acontecendo? Podemos ajudar de alguma forma? Então um desses três homens tomou a frente. É que é o seguinte, meu amigo, se você puder ajudar, nós agradecemos. É que o nosso pai acabou de falecer e nos deixou uma herança, que são 35 camelos. E nós estamos com uma grande dificuldade de satisfazer a vontade do nosso pai. Eu sou o irmão mais velho e o meu pai disse que eu tenho direito a metade dos camelos, o meio. O meu irmão do meio, o meu irmão do meio, o nosso pai disse que ele tem que ficar com um terço dos camelos. E o meu irmão mais novo, o nosso pai, na sua vontade final, gostaria que ficasse com um nono dos camelos. E aí o seguinte, né? 35 dividido por 2 é 17,5. Eu não tenho nenhuma intenção de ficar com 17,5 camelo. Eu não quero meio camelo, até porque meio camelo não existe. Camelo, quantidade de camelos, é uma variável que ela é quantitativa discreta. Só pode ter números inteiros. E de fato, está correto. Então, o que aconteceu? Os irmãos começaram a discutir e não conseguiam resolver essa conta. Ou seja, não conseguiam desvendar este problema e, consequentemente, não conseguiam satisfazer a vontade do pai que acabara de falecer. O homem que calculava, muito inteligente, já tinha observado essa situação e propôs uma solução. O que ele fez, então? O homem que calculava. O que ele fez? Ele virou para o amigo, dono do camelo, e disse o seguinte, olha só. Eu quero ajudar esses três irmãos a satisfazer a vontade do pai deles, que faleceu, e a resolver esse problema aqui. Por acaso você não me empresta o seu camelo? Para eu poder somar com esses 35 para fazer essa conta aí? E daí o rapaz, o homem que era dono do camelo, não queria perder o camelo, obviamente, e disse, não, não vou te dar o camelo. Como é que eu vou te dar o camelo? E depois como é que a gente vai embora? O homem que calculava disse o seguinte, não, fica tranquilo. Fica tranquilo que você não vai sair no prejuízo, pode confiar em mim. E você vai ver o que vai acontecer. Bom, o dono do camelo, convicto, muito convicto das falas do homem que calculava, disse o seguinte, então tá, então você pega o meu camelo e eu quero ver o que vai acontecer. Muito bem, o homem que calculava pegou esse camelo e somou com esses 35. Logo, agora não temos mais 35, né? São 36 camelos. E aí ele pegou e virou o irmão mais velho. Ó, a você cabia o direito a 17,5 camelos, né? 17 camelos e meio. Agora você vai receber 18 camelos. Que obviamente é mais do que 17,5. Então saiu na vantagem. Você, irmão do meio, antes tinha direito a 1 terço de 35. Agora você tem 1 terço de 36, que aqui vai dar 12 camelos. Ah, o irmão mais novo, você mais novo, tinha direito a 1 nono dos camelos de 35. Agora você vai ter 1 nono de 36, que é quanto? São 4. Quando você tem, por exemplo, o numerador, que é o número de cima, que é 1, e você quer pegar esse valor inteiro e saber quanto que dá em relação àquela proporção, àquela fração, basta você pegar o número inteiro e dividir pelo denominador, que é o número de baixo. 36, 2, 18, 36, 3, 12, 36, 9, 4. O problema, meus queridos, é que 18 mais 12 mais 4 dá 34. 34. E aí ele disse o seguinte, o homem que calculava. Bom, todos vocês ficaram na vantagem. 34 camelos, obviamente que um é do meu amigo que emprestou o camelo gentilmente para que eu pudesse resolver a situação de vocês e a vontade do seu pai, o outro camelo fica comigo, que claro, resolviu o problema. O que aconteceu? Os dois homens agora foram pelo deserto, cada um em um camelo, e os irmãos conseguiram satisfazer a vontade do seu falecido pai. Pergunto então para vocês, como que o cara botou um camelo e saiu com dois? E ainda resolveu a conta para os caras, para os irmãos que estavam ali desesperados. Alguma coisa estranha tem, né? Algum erro tem aí. Onde é que está o erro? Pergunto para você que está assistindo aí. Onde é que está o erro disso aqui? Sabe aonde é que está o erro? E quem cometeu o erro? O pai cometeu o erro. Foi do próprio pai. Por que foi do próprio pai? Porque ele fez uma divisão, uma proporção, onde não se utiliza todos os elementos. Isso é muito complicado de entender, porque a fração não é algo comum ao nosso dia a dia. A fração, nós não estamos acostumados a lidar com ela. Então, olha só, para ficar mais claro, vamos pegar, vamos somar esses números aqui. Um meio, mais um terço, mais um nono. Como que você faz somatório de fração? Primeiro você tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Você tem que colocar aqui o 2, o 3 e o 9. E aí você precisa fazer uma divisão pelos valores até que todos eles fiquem igual a 1. Então, eu pego aqui, por exemplo, qual que é o número que eu posso fazer aqui que divide, né? O maior número que divide aqui, o 3. Vou até fazer em uma outra cor aqui. 3, né? Se eu pegar 3, 2 divide por 3? Não, né? 2 não divide por 3. Então, 2 eu mantenho. 3 divide por 3? Divide. Então, fechou. 9 dividido por 3? Fecha assim, né? Dá 3. Então, eu tenho agora 2, 1, 3. Esse, fechou. Agora, qual o outro número que eu posso continuar fazendo? O próprio 3, ó. Ainda 2, eu não consigo dividir por 3, nem 3 por 2. O 1 já completou. E aqui agora eu vou ter 1, né? Então, 1, 1, 2. Falta o 2. Qual o próximo número? O número 2. E agora, eu multiplico esses aqui. 3 vezes 3? 9 vezes 2. 18. Esse é o mínimo múltiplo comum dos três valores aqui, que são os denominadores. Logo, quando eu faço essa brincadeira aqui rolar, né? Para eu poder fazer essa somatória, eu tenho que colocar 18, 18, 18. E agora, o que eu faço? Eu pego esse denominador, que já está igual, e faço uma divisão pelo denominador, anterior. 18 dividido por 2, 9. 18 dividido por 3, 6. E 18 dividido por 9, 2. Agora, eu posso somar os numeradores, porque o denominador está igual. E o que vai acontecer aqui? 9 mais 6 dá 15, mais 2 dá 17. 17, 18 avos. E se eu multiplicar por 2 isso aqui, eu tenho 34. 36. O 35 não está em nenhum momento no início. Aí está a brincadeira dos 35 camelos. O erro foi do pai. Esse tipo de proporção, eu preciso do 36 para poder resolver a conta. Para chegar no 34. Como sobrou 2, um ficou para o amigo que ajudou, que deu o camelo, e o outro ficou para o homem que calculava. Esse tipo de coisa, a gente vê no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente não dá valor que isso acontece. Por quê? Porque se o pai tivesse, por exemplo, dito a herança dos camelos de forma quantitativa discreta, mesmo que fosse de forma hierárquica, ou seja, valorizando os mais velhos, ou dando mais camelos para esse, depois para esse, depois para esse, era muito simples. Era só ter feito isso. Ao irmão mais velho, cabe 20 camelos. Ao segundo filho, ao filho do meio, 10 camelos. E ao irmão mais novo, 5 camelos. Quanto é que dá? 20 mais 10, 30, mais 5, 35 camelos. 35 camelos. E ainda, hierarquicamente, ele tinha cumprido uma espécie de herança mais interessante. Mais velho, o dobro do do meio, que por sua vez é o dobro do terceiro. Então o erro foi do pai, porque ele utilizou um aspecto fracionário para uma variável quantitativa discreta. Isso é complicadíssimo. No nosso dia a dia, acontece o tempo todo. Você vai numa loja e você quer comprar um tênis. E o tênis custa 300 reais. E o atendente diz o seguinte para você. Olha, se você comprar o tênis à vista, eu te dou 15% de desconto. Se você é uma pessoa que não tem tanto convívio com a matemática, você vai pedir para o cara fazer a conta na calculadora e dizer para você quanto que é 15% de 300 reais. E quanto que dá? Ora, 10% de 300 é 30, é um décimo. 5% de 300 vai dar 15. Então 30 mais 15 vai dar 45 reais. Logo, o desconto é de 45 reais. Não era muito mais fácil o atendente já vir com essa resposta aqui? Se você comprar um tênis comigo aqui à vista, isso aqui custa 300 reais, eu te dou 45 pila de desconto. Muito mais fácil. É muito mais próximo da nossa realidade. Aí você vai numa outra loja e o tênis custa 320 reais. O mesmo tênis e o atendente diz o seguinte para você. Se você comprar o tênis aqui, eu te dou um oitavo de desconto. Como assim um oitavo, um nono de desconto? Não faz sentido. Não faz sentido. Mesmo se o atendente disser em porcentagem, dependendo do teu convívio, vai ter que calcular. Vai fazer 15% de 320. Você vai ficar pensando. Ou seja, você é capaz de nem comprar nem aqui e nem aqui, dependendo do seu convívio. Então essas coisinhas, elas estão o tempo todo nos envolvendo no nosso andar ao longo da nossa vida. Outra coisa que eu gostava muito quando eu dava aula na graduação, na faculdade, era o seguinte. Quanto que eu posso faltar para não reprovar? O MEC diz que você tem que ter pelo menos 75% de presença. E você pode faltar até 25%. Só que o problema é que isso aqui tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Porque dependendo da quantidade de horas da disciplina, esse valor vai se modificar, mesmo que esse se mantenha. Vai ser sempre 25%. Mas uma disciplina que tenha 40 horas, 25% são 10 horas. Para uma disciplina que tem 80 horas, os mesmos 25% é 20 horas, é o dobro, né? São 20 horas, é um quarto. Só que quando o aluno vinha perguntar para mim, professor, quanto que eu posso faltar? Eu dizia, um quarto. Só de sacanagem. O que é um quarto? 25% dependendo da pessoa, do seu convívio, com a sua matemática, ela bugava. Um quarto. Mas quanto que é um quarto? 25%. Então, mas é quantas aulas? Quantas horas, por exemplo, aulas, horas, dependendo da faculdade? 10 horas. 20 horas. Então, quando chegava esse tipo de situação, eu já vinha com essa resposta aqui. Eu brincava, claro, com os alunos. Mas depois eu vinha com isso aqui. Como eu já sabia a disciplina que eu tinha que dar, 40 horas eu já chegava. Pessoal, vocês podem faltar 10 horas. Eu não ficava falando que você pode faltar um quarto, pode faltar 25%. Para um ou outro ele vai calcular 25%, que vai dar de 40, vai dar 10 horas. Mas a gente não vê isso no nosso dia a dia. O homem que calculava, na brincadeira aqui dos 35 camelos, no conto, né? Dos 35 camelos, utilizou essa inteligência de mundo para resolver o problema e ainda levar um camelo embora, além de devolver aquele para o seu amigo. Então, essas histórias, né? Que é legal a gente contar nas aulas, faz com que você perceba que a matemática está o tempo todo aqui. O problema foi que o pai usou fração. Aqui é 50%. Aqui é 33,3333%. Aqui vai dar 11,111%. Era a mesma coisa que se o pai tivesse dito assim, ó, meu filho, se eu morrer, quando eu morrer, 35 camelos, 50% dá para você. Tudo bem, 50%, dá para entender que é metade, mas já bugou, porque metade é 35, é 17,5. Ó, você do meio vai ficar com 33,33333%. E você, meu queridinho mais novo, vai ficar com 11,111%. Não dá. Se o pai tivesse utilizado a natureza da variável de forma como ela é, quantitativa discreta, 20, 10, 5. Acabou. Não precisava ter dado um camelo para o homem que calculava para ir embora pelo deserto. Podia ter ficado com uns 35. Perderam um camelo. Essa é a real. A moral da história é, eles perderam um camelo por não conseguir resolver o cálculo. Essa é a moral da história. Agora, eles quiseram respeitar a risca o desejo do pai, de forma correta, honesta, mas eles perderam o camelo. Enquanto que o outro, que tinha um conhecimento um pouquinho maior, levou o camelo embora. Então está aí para vocês a história, o conto, dos 35 camelos, que eu acho sensacional de contar, para você entender como que a matemática está o tempo todo. E olha, tem vários exemplos disso aqui. Vários exemplos que isso acontece o tempo todo com a gente, tá certo? E, muito obrigado pela sua atenção. É claro, nos próximos vídeos a gente continue com os conteúdos mais técnicos. E, de vez em quando, eu volto com uma historinha dessa aí, para a gente quebrar o gelo, deixar esse curso, assim, um pouquinho mais leve, para você aprender, claro, esse é o objetivo principal, e a gente dá sequência. Muito obrigado pela sua atenção. Abraço. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.